A Paz do Senhor Jesus Seja muito, muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia Hoje como sempre vamos ter aqui uma hora maravilhosa na presença do Senhor Abrindo a palavra e aprendendo de Deus, aprendendo as verdades bíblicas E eu estou assim com uma grande expectativa porque eu sei que Deus vai falar comigo novamente Vai falar com você, amém? Quando Deus fala alguma coisa acontece, alguma coisa muda no nosso interior Então assim, crie essa expectativa também Deus tem mudanças profundas para fazer nas nossas vidas, amém? Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a líder desse ministério que tem abençoado milhares de vidas E é também a apresentadora titular deste programa Programa que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus A nossa vermelhinha, a nossa igreja querida rumo ao centenário É isso mesmo, praticamente já há 100 anos fazendo grandes coisas Levando a palavra de Deus aqui nesse estado E nós já estamos felizes nessa expectativa, não é? De comemorar uma data tão importante 100 anos de existência da nossa igreja aqui no estado do Amazonas O programa ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil E eu quero te convidar a verificar aí o contato Entre em contato com a Faculdade Boas Novas Fique por dentro dos cursos que são oferecidos E busque o conhecimento, sabe? Busque o conhecimento Talvez você esteja aí há um bom tempo sem estudar Esteja assim, poxa, isso não é mais pra mim Eu não consigo aprender Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Questão de palavras Eu quero declarar sobre a sua vida que você pode aprender sim Que ainda tem muita coisa pra você fazer Enquanto nós estamos vivos É porque Deus ainda tem uma missão com as nossas vidas Então nós precisamos estar preparados Buscar essa qualificação, buscar esse preparo E como sempre eu digo A Faculdade Boas Novas é uma ferramenta de Deus pra nós É um presente de Deus pra nós E aqui, junto com a gente na Faculdade Boas Novas Você pode também aprender e crescer muito mais E falando de educação Eu quero também falar pra você a respeito do IEBN O Instituto de Educação Boas Novas Uma escola maravilhosa Uma equipe super profissional De pessoas muito capacitadas E de pessoas com princípios cristãos Então você vai poder deixar o seu filho ali Ficar tranquilo Que além do ensino secular Eles também vão aprender coisas pra vida toda E ensinamentos baseados Fundamentados na palavra de Deus Isso faz toda a diferença Portanto entre em contato Peça as informações Reserve uma vaga aí pro seu filho Que com certeza você vai ficar muito feliz Com o resultado Falando de apoiadores Eu quero mandar um beijo muito especial A pastora Nelly Ela que é a proprietária da Nelly Modas Tá bom? Que veste a pastora Raquel Que veste o programa Abrindo a Bíblia Que traz sempre looks maravilhosos Pra gente vestir E isso é maravilhoso Você que quiser conhecer Você daqui de Manaus Entra em contato Tá aí o número do telefone 991 36 382 Você pode entrar em contato com a pastora Nelly Que além de uma grande empresária Uma grande mulher de Deus também Uma apoiadora desse ministério Muitas vezes atendendo E aconselhando pessoas E você de outros estados Pode conhecer um pouco mais Dessa loja pela fanpage Vai lá no facebook Acessa Compartilha Curte Entre em contato E participa Tá bom? Falando de facebook Falando de contatos Eu quero lembrar pra você Que nós estamos com uma novidade Agora nesse ano 24 Aniversário da Boas Novas A nossa fanpage Fanpage Você vai lá no facebook Coloca ali TV Boas Novas Manaus Você vai ter acesso A todas as informações Inclusive A postagem Todas as postagens Do Abrindo a Bíblia Também Serão compartilhadas Nesta página Então você pode ali Curtir Deixar o seu pedido de oração Interagir conosco Interagir com Com todos os programas Com todos os programas Da televisão Tá bom? Isso aí vai facilitar A nossa comunicação E além da fanpage Da TV Como você já sabe Temos a fanpage Do programa Vai lá no facebook Abrindo a Bíblia Deixa o teu comentário Deixa ali a tua palavra Principalmente o teu pedido de oração Que no final do programa Nós estaremos Orando juntos Pela tua causa Pelo teu milagre Amém? Vou pro intervalo agora Mas deixa eu só Deixar um gostinho Aí na sua boca O tema de hoje é Minha boca Determina A minha vida Minha boca Determina A minha vida No próximo bloco Deus vai falar conosco De uma forma poderosa Nós vamos aprender Coisas tremendas Princípios Pra gente prosperar Pra gente ter a vida Que a gente sempre sonhou Intervalo Eu volto já Muito bem Já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia Que alegria estar aqui novamente Que alegria poder Abrir a palavra de Deus E saber que nós seremos Alimentados Que nós seremos Ensinados pelo Senhor Não é? E o meu coração Ele já está aqui Aberto E disposto A aprender mais E colocar em prática Isso na minha vida Eu espero que você tenha Um desejo parecido também Ouça a palavra de Deus Com uma expectativa Uma expectativa de aprender Não só pra você saber Mas pra você viver isso Na sua vida Vamos falar de coisas aqui Com certeza Você já ouviu falar Você já leu Nós já comentamos Vários programas Sobre esse assunto Mas são coisas Que o Espírito Santo Sempre nos motiva A gente continuar falando A gente continuar estudando E a gente continuar colocando Isso em prática Na nossa vida O tema de hoje é Minha boca determina A minha vida Amém? Minha boca Determina A minha vida Declara comigo Isso daí Minha boca Por que que eu boto Minha boca? Pra você dizer Aí na sua casa A minha boca Que é a sua boca A minha boca Determina a minha vida A sua boca Determina a sua vida Amém? Tem pessoas que ficam esperando Orando pra Deus Enviar alguém Pra Deus levantar Um pastor Uma pastora Pra declarar a bênção E a vitória Sobre a vida dela Isso é importante? Claro que é Isso é maravilhoso Quantas coisas já não Aconteceram Nas nossas vidas Frutos de uma palavra Liberada De uma palavra Declarada Sobre as nossas vidas A gente vai Agarra Toma posse E a coisa acontece É ou não é? Mas deixa eu te dizer Uma coisa A tua boca Pode E deve ser Canal de bênção Em primeiro lugar Pra você Pra você mesmo Pra você E pra vida De outras pessoas Também Então o tema de hoje É minha boca Determina A minha vida Nós temos aqui Alguns textos Que a gente vai trabalhar Um deles está em provérbios No capítulo 18 Versículo 21 Que diz assim A morte e a vida Estão no poder Da língua O que bem a utiliza Come do seu fruto A língua tem poder Isso aqui é uma outra versão A língua tem poder Sobre a vida E a morte E os que gostam De usá-la Comerão Do seu fruto Né? Aqui está falando De língua E o tema Está falando de boca Na verdade Na verdade O que nós estamos Querendo falar É a respeito Das palavras As palavras Que saem Da nossa boca Gente Presta atenção aqui Já pegou sua Bíblia Papel Caneta Sempre digo Pra você pegar É importante Você anotar Assim Os insights Aquilo que o Espírito Santo Saltar nos teus Ouvidos No teu coração Anota Se não tiver papel Anota aí Num pedacinho Da tua Bíblia Você vai se lembrar Daquilo que o Espírito Santo Ministrar na sua vida Hoje Amém? Esse texto fala assim Olha A língua tem poder Sobre a vida E tem poder Sobre a morte Os que gostam De usá-la Comerão Do seu Fruto Quem gosta de falar Quem precisa falar Quem fala Vai comer Do fruto Das suas Palavras Amém? Vamos aprofundar Isso daqui Sabe o que significa? Que as nossas Palavras Elas são Como uma Semente Se eu gosto De melancia E eu gosto De melancia Eu pego Essa semente De melancia E eu planto E o que Que isso significa? Que um dia Eu vou comer Deste fruto Que eu plantei Então Nós devemos Nos lembrar Que as nossas Palavras São como Sementes E aí Eu pergunto Para você Que tipo de fruto Você gosta De comer? Qual é o tipo De fruto? Esse fruto Que você gosta De comer Esse fruto Que é Saboroso Que é excelente Que é doce Que vai Vai te alimentar É esse fruto É essa semente Que você E eu Precisamos Gerar Que você E eu Precisamos Liberar Da nossa Boca O negócio É que tem gente Que gosta de comer Coisa boa Mas só planta Mas só planta coisa Ruim É ou não é? E é sobre isso Nós vamos falar Hoje Que tipo De palavras Você fala? Você já parou Para pensar Sobre isso? Tem muitas palavras Gente Que sai no automático Eu teve um período Da minha vida Que todo dia Eu falava Ai, estou muito cansada E as vezes Eu nem estava cansada Eu estava bem Eu estava com energia Eu estava disposta Mas parece assim Que tem palavras Que ficam no automático Na nossa mente Eu chegava em casa A primeira coisa Ai, estou muito cansada Estou muito cansada Aí eu comecei a repetir aquilo Dia após dia Estou muito cansada Estou muito cansada E eu fui ficando Muito cansada E eu fui ficando Muito estafada Muito esgotada Embora tivesse realmente Uma agenda apertada Uma vida corrida mesmo Com várias atividades Em casa Com a família Na igreja No trabalho Estudando Atendendo pessoas Mas Eu comecei a perceber Que aquela palavra Que eu falava Eu estou muito cansada Ela trazia um peso Sobre a minha vida E aquilo se tornou um costume Talvez Eu tenha falado aquilo Num dia que realmente Eu estivesse cansada Só que daí eu não Eu não me atentei Para o poder das palavras Eu comecei a liberar A liberar E virou um costume Você já parou para pensar Quais são as palavras Que você fala Todo santo dia Quais são? Eu não sei Eu não posso ouvir O que você está falando agora Mas escreve aí Quais são essas palavras? Escreve de preferência Num papel Que você possa depois Amassar e jogar fora Amém? Começa a pensar aí Ah, eu não aguento mais Eu estou cansada Todo dia acontece a mesma coisa Quais são as palavras Que você está plantando? Na verdade Deixa eu refazer aqui Essa pergunta Como é que está A sua vida hoje? Como é que está O seu relacionamento? Você está vivendo Um relacionamento legal Abençoado? Você está vivendo aí Em comunhão Em unidade Em amor? Você está tendo Momentos felizes? Como é que está As suas finanças? O teu dinheiro rende? O teu dinheiro Ele prospera? Ele é abençoado? Ele é multiplicado? Como é que está A sua saúde? Você está bem? Não está sentindo dor? Está disposto? Está disposto? Está disposto? Como é que está A sua saúde? Como é que está A sua vida espiritual? Quer dizer, essa palavra aqui Ela é muito Muito Série Ela é muito importante E eu vou repetir o tema A minha boca Determina a minha vida Você está vivendo Você está vivendo E eu estou vivendo Hoje Aquilo que nós plantamos No passado Aquilo que nós determinamos Sobre a nossa vida Nós estamos vivendo hoje Sabe por quê? Porque nós mesmos Plantamos isso Ou alguém As pessoas também Têm poder de nos abençoar Ou de amaldiçoar também Nossos pais Nossos pastores Nossos líderes Pessoas da nossa família Mas principalmente O que é que sai Da tua boca O teu respeito? Eu ouço tantas vezes As pessoas Mulheres, né? Ai, estou feia Estou gorda Eu também tive um tempo Dessa Estou gorda Estou muito gorda Nem estava nada Parece assim Que a gente tem Uma necessidade De ser elogiada E ai a gente Solta essa palavra Para ver se alguém Diz Não Está magra Está linda Será que só Eu que sou desse jeito Jesus? Será? Hoje O Espírito Santo Quer trazer essa palavra Sobre nós Como um despertamento Ele quer que a gente Entenda Que as nossas palavras Elas têm poder Não é só a palavra De Deus que tem poder A nossa palavra Ela tem poder Deus colocou isso em nós E aquilo que nós Estamos vivendo Hoje É o fruto Das nossas palavras De ontem Das nossas palavras Do passado Na verdade Né? Em quase todo fracasso Que a gente teve Ou que a gente tem Foi gerado Nas nossas Próprias Palavras Queria chamar A tua atenção Para isso Hoje Queria que você Olhasse para a sua vida Sabe? Como é Qual a avaliação Que você faz Hoje Da sua vida Da tua Aparência Da tua vida espiritual Da tua comunhão Com o Senhor Do teu casamento Da tua carreira Profissional Como é Como é Que você Está indo Nos seus estudos Será Que você É daquela Pessoa Que vive Diz Ai não Consiga Aprender Nada Ai não Entra Na minha Cabeça Fulano Me ajuda Porque eu Não consigo Aprender Aquilo O que você Fala É aquilo Que vai Acontecer Então Hoje O Senhor Está nos dando Uma chave Que vai Virar Uma chave Que vai Abrir a porta A porta Da vitória Para a gente Amém? Em todas As áreas Da nossa vida Nós precisamos Aprender A abençoar A nossa vida Nós precisamos Aprender A alinhar As nossas Palavras Ao que a Bíblia Diz Não ao nosso Costume Não aquilo Que os nossos Pais diziam Não aquilo Que a novela Que a mídia Que as celebridades Dizem Não é? Porque a mídia Ela tem um poder De persuasão Muito grande Aquilo que a gente Ouve As pessoas Ficam repetindo Repetindo E muitas vezes São palavras De maldição Então nós temos Que aprender A confessar A declarar A acreditar E a profetizar Esta palavra Aqui Talvez você diga assim Mas pastora Eu sou uma pessoa Muito Muito honesta Muito verdadeira Então Se Se por exemplo Vamos tratar aqui Da parte das finanças Se eu ganho pouco Então eu vou Eu tenho que ser Sincero e verdadeiro Que eu ganho pouco Que esse dinheiro Não dá pra nada Ou não dá pra quase nada Querido Em nome de Jesus Preste atenção Existe uma verdade Existe uma verdade Maior Do que essa verdade Como assim Vamos lá Se você está ganhando mal Ou se você está desempregado Por exemplo Essa é uma verdade Correta É uma verdade Mas a verdade Da palavra De Deus Que diz Que nós comeremos O melhor Dessa terra Que diz Que o Senhor É o nosso provedor Que ele é Jeová Jireu Deus da provisão Que ele não Desampara Para os seus Que ele tem Que ele tem Alegria Que ele tem Prazer em nos abençoar Essa verdade É maior Do que a verdade Da tua situação Hoje Está conseguindo entender? Hoje talvez Você não tenha Mas há uma verdade Liberada Há uma palavra Liberada Sobre a tua vida Nesse sentido De que tem Algo melhor Que tem algo Maior Que está liberado Para mim E para você Então Eu não posso Me acomodar Com a minha verdade A minha verdade É menor Do que a verdade De Deus Para a minha vida Se hoje Você está enfermo Por exemplo Você está enfermo Você passou por um médico Você fez exames Você talvez Esteja passando Por um tratamento Tomando um remédio Ok Isso é uma verdade É uma verdade Mas existe Uma verdade Na palavra Que é maior Do que a tua situação E essa verdade É Que Jesus Cristo Morreu numa Cruz Que ele foi ferido Que ele foi moído Pelas nossas transgressões O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Fomos Presta atenção Nessa palavra Fomos sarados E não Seremos sarados Existe uma palavra De cura liberada Para o teu corpo Por conta Do sacrifício Que Jesus fez Na cruz do Calvário Ele já fez O sacrifício Por isso Por isso Que a Bíblia Eu acredito Que usa essa linguagem Pelas suas pisaduras Fomos sarados O verbo O tempo verbal Está no passar Fomos sarados Fomos Você consegue Tomar posse Saúde Tome posse É maior Que esse poder Alcance a tua vida Hoje Querido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Há saúde Jesus Ele é o mesmo Ontem Hoje Será para sempre Não há doença Difícil Que ele não possa curar Não há doença Em estado terminal Que ele não possa intervir Porque ele é senhor Até Da vida E da morte Ele pode Definir isso Mas eu e você Precisamos fazer A nossa parte Também Precisamos fazer Você precisa Gerar o seu milagre Você precisa Confessar o seu milagre Declarar A tua vitória Todos os dias Sabe Eu comecei O programa Falando né Tentando te fazer Lembrar O que você tem falado Todos os dias Se a tua situação É Difícil É nas finanças Ah não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem Olha não dá para nada Só dá para isso Quais são as palavras Que você está usando Diariamente Já parou para pensar nisso Né Se alguém pede Uma ajuda Ah não posso Né Talvez você não esteja Sendo fiel Nem nos tributos Do senhor Ah Jesus Tu entende Esse mês Não dá para me Dizimar Ofertar Primiciar E aí nós estamos Querendo ser abençoados Financeiramente Queridos É Existe um ciclo Um ciclo Que ele pode ser Vicioso Ou que ele pode ser Virtuoso Deixa eu tentar Fazer você entender O ciclo Vicioso É aquele assim Eu Eu não dou Porque eu não tenho E eu não tenho Porque eu não dou Ok Não Hoje eu não posso Afertar Porque eu não tenho Né E o ciclo Virtuoso É assim Eu tenho Porque eu dou E eu dou Porque eu tenho Eu tenho Porque eu oferto E eu oferto Porque eu tenho Sabe Tem um versículo Na bíblia Fantástico Que ele diz assim Que o senhor Ele dá a semente Ao semeador Se você quiser semear Se você quiser ser fiel O senhor vai mandar E aquilo que ele mandar Você vai devolver E ele vai mandar de novo E você vai continuar Sendo fiel E a tua vida vai De vitória De vitória em vitória De glória em glória De bênção Em bênção A gente percebe Aqui no programa Muitas pessoas Também pedindo oração Né Pela questão De emprego De portas financeiras De portas de emprego E Antes de orar Querido Nós precisamos Às vezes Verificar O que está impedindo Essa bênção Na nossa vida Você tem sido Fiel ao senhor Mas pastor Eu ganho tão pouquinho O dízimo Ele é um percentual Ele não é um valor Exato Ele é um percentual É 10% Do que você ganha Se você não ganha nada Se você não ganha nada O dízimo de nada É nada 10% de nada É nada Né 10% de pouco É pouco 10% de muito É muito Você está conseguindo Entender isso? Nós Nós Vamos Aprender Com a palavra De Deus A gerar A nossa bênção A gerar O nosso milagre Talvez você Já que estamos falando Aqui da parte financeira Talvez você esteja aí Vivendo Momentos muito difíceis Quem sabe Endividado Quem sabe Com nome sujo Quem sabe Uma série de coisas Né Tentando se organizar A primeira coisa Que você precisa fazer É se consertar Diante do Senhor Porque eu tenho certeza Que aqueles que Que conseguem ser fiéis ao Senhor Se manter fiéis ao Senhor Né Nos seus tributos O Senhor sempre vai abrir uma porta Ele não vai deixar faltar Ele não vai desamparar os seus Mas se por algumas circunstâncias Você não conseguiu ser fiel Decida hoje Se consertar diante do Senhor E viver uma vida diferente Fazer aquilo que você precisa fazer E declarar sobre as suas finanças A bênção do Senhor Você serve ao Deus Que é o dono do ouro e da prata Um Deus Que não há escassez Um Deus De provisão Um Deus que promete Que a gente vai comer o melhor dessa terra E nós precisamos tomar posse disso E acreditar nisso Amém? Preciso chamar o intervalo agora rapidinho Mas não saia daí Que a gente vai continuar falando Sobre esse tema maravilhoso Importantíssimo Minha boca determina a minha vida Eu volto já Muito bem Já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia Com um tema maravilhoso hoje Um tema de ensinamento realmente Minha boca determina a minha vida Quais são as palavras que você tem proferido Tem palavras que já caíram até no automático Você nem percebe o que você fala Todos os dias Mas o Senhor está chamando a nossa atenção hoje Para a gente verificar O que a gente fala todos os dias O que a gente está Olha O que a gente está falando hoje A gente está semeando para o nosso futuro Como é que vai ser teu futuro Como é que está a tua vida hoje Não é? A nossa vida hoje O nosso presente hoje É fruto do que nós dissemos E o que nós falamos hoje É fruto do que nós seremos Se você continua Se a tua vida não está legal Se tem áreas da sua vida Que precisam de mudanças De mudanças urgentes E se você permanece falando as mesmas coisas Sabe o que significa? Que você vai continuar Tendo a mesma colheita Porque você continua semeando A mesma semente E o Senhor quer te despertar hoje Entregar uma chave para você virar E abrir essa porta De uma mudança sobre a sua vida Amém? Outra situação que a gente percebe muito De pessoas com relacionamento em crise De relacionamentos que foram destruídos até já Quais eram as palavras que você usava para o seu cônjuge? Quais são as palavras que você usa hoje para o seu cônjuge? Como é que está o seu relacionamento hoje? Quando você namorava Era aquela princesa Aquele gatinho E hoje? Quais são as palavras que você usa Para o seu cônjuge? Ah, é dona encrenca? Se você, marido Chama a sua esposa de dona encrenca Isso ela será para você Se você chama ela de teu amor De tua princesa Isso ela será para você Aí talvez você diga, né? Você, irmão, diga assim Ah, a pastora não conhece a peça lá em casa Eu quero dizer para você, irmão Que eu também tenho TPM Toda mulher tem TPM Toda mulher Assim como os homens são parecidos As mulheres também são parecidas Mas eu quero dizer para você, querido Você é o sacerdote da sua casa Que a tua palavra tem poder sobre a sua vida E a sua palavra tem poder também sobre a vida da sua esposa Comece a tratar ela como uma princesa Como uma parceira Como uma amiga Como uma amante Como uma eterna namorada Isso ela será para você E da mesma forma, irmã Né? Como é que você trata o seu esposo? Antes ele era o teu gatinho, né? Teu gatinho, teu pão Sei lá o que você falava para ele Mas com certeza eram palavras carinhosas Hoje permanecem essas palavras carinhosas? Ou será que você chegou naquele nível de dizer Que some da minha vida Não dá mais certo Vamos separar Quantos casais brigam E lançam essas palavras Não aguento mais Some da minha vida Aí você fica semeando Semeando isso Aí quando o cônjuge vai embora Aí bate o desespero Aí caem as escamas Aí você volta a se lembrar O quanto você ama essa pessoa Você volta a se lembrar O quanto essa pessoa é importante para você O quanto ela te faz feliz O quanto ela te faz bem É ou não é? Muitos Casamentos que fracassaram Eu não vou dizer que 100% É por conta de palavras Mas eu vou dizer sim Com toda certeza Porque a palavra do Senhor Nos respalda para isso Que as palavras elas têm poder Eu graças a Deus aprendi isso muito cedo Eu era adolescente Quando eu li um livro Do pastor Jorge Linhares Um livrinho de bolso Bem pequenininho Falando sobre bênção e maldição E ali eu aprendi Que eu precisava Abençoar a minha vida Que eu não podia permitir Que o diabo usasse a minha boca Para amaldiçoar a minha vida Nem a vida daquelas pessoas que eu amava E desde lá eu passei a atentar para isso E hoje queridos Eu estou colhendo frutos disso Fruto das minhas palavras Tenho um casamento abençoado E abençoo todo dia A vida do meu esposo Abençoo o meu casamento Oro por ele Às vezes jejum também A gente precisa fazer isso Não é só quando o casamento está em crise Não, quando o casamento está bom A gente precisa fazer também Para quê? Para que fique melhor ainda Para que o Senhor guarde Porque isso às vezes causa inveja Causa ciúme em outras pessoas Né? Então, para para pensar agora, querido Na tua vida Para para pensar agora Nas palavras que você tem proferido Né? Se você puder, anota mesmo As palavras ruins Que você fala constantemente E aí o que eu vou fazer com isso, pastora? Sabe o que você vai fazer com isso? Com as palavras negativas Que você Com aquela colheita Né? Que você está tendo aí Que é ruim e você não quer Você vai anular isso Senhor, eu não quero mais isso Eu anulo essa palavra E você vai plantar uma nova semente Que semente é essa? Plantar uma nova semente Significa que vai sair da tua boca Palavras diferentes Palavras de quê? Palavras Alinhadas ao que a Bíblia diz pra gente Ao que Deus quer pra nós A Bíblia diz lá em Jeremias 29,11 Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais O que o Senhor está querendo dizer pra gente? Que nós vamos vencer Que nós vamos atingir os nossos objetivos Que nós vamos realizar os nossos sonhos Amém? Então começa a declarar isso Sobre a tua vida Pastora, não é isso que eu estou vivendo hoje Mas é isso que você vai viver Se você acreditar Primeiro que, queridos Eu só vou fazer isso Se eu acredito nessa palavra E se eu quero viver em obediência E se eu tiver fé E obediência Meu Deus Coisas tremendas vão acontecer na minha vida Se você tiver fé E for obediente à palavra de Deus Coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida Quem sabe se esse teu relacionamento aí Que está a ponto de ser destruído Um casamento que está te trazendo sofrimento Que está te trazendo Uma vida ruim Isso pode ser transformado Começa a semear isso Começa a plantar isso Com os teus lábios Abençoando a vida do teu cônjuge Abençoando a vida dos teus filhos Outra coisa muito importante O que que você Talvez hoje Eu já tenho um filho de 16 anos Não é? Eu não sei se você tem filhos adultos Filhos jovens Não sei se esses teus filhos te dão trabalho Se eles estão te dando desgosto Se eles estão te trazendo vergonha Eu não sei Mas para pra pensar Quais as palavras que você dizia para ele Menino, tu não sabe fazer nada que preste Esse menino só serve para dar prejuízo Essa menina só serve para dar dor de cabeça Não faz nada que preste É preguiçosa É isso É aquilo outro E dá-lhe Será que era isso? Será que foi isso que você plantou? Se foi, querido Está em tempo de você Anular essa Essa sentença de maldição E começar A semear uma palavra nova A semear uma semeadura diferente Deixa eu dizer uma coisa para você A palavra de Deus diz Que os filhos Eles são herança do Senhor O fruto do ventre O fruto aí do teu ventre Do meu ventre O galardão do Senhor Ou seja, presente Presente é um tesouro Que pertence ao Senhor Teu filho não é um diabinho Teu filho não é uma peste O teu filho não é isso Filho dá trabalho? Dá trabalho Mas mais do que trabalho Dá alegria É lindo a gente olhar Os nossos filhos, não é? É lindo É um amor assim Imensurável É o amor que mais se aproxima Ao amor de Deus Para a nossa vida Então começa a olhar O teu filho diferente Começa a profetizar Pastor, mas eu já comecei Mas ele ainda não mudou Você passou quantos anos Amaldiçoando o seu filho? Você passou quantos anos Brigando Sendo ríspido Sendo grosso Sendo ríspida com a tua filha Você tem que dar o tempo agora Para essa outra semente crescer Você precisa arrancar a semente ruim E plantar a semente boa E todo dia regar E todo dia adubar E todo dia plantar mais sementes boas Você está entendendo? Eu estou falando de uma forma metafórica E no tempo certo Você vai colher Você vai ter uma colheita diferente Quando você passar a semear diferente E essa semeadura é através das nossas palavras Lá em Isaías A palavra do Senhor diz assim Eis que os filhos são semente bendita do Senhor Semente bendita do Senhor Os nossos filhos não serão para a perturbação Diz a palavra de Deus Mas serão semente bendita do Senhor Te aposta dessa palavra querido Declara essa palavra sobre a vida dos teus filhos Abençoa os teus filhos Diz pra ele olhando no olho Olhando no olho do teu filho Diz assim Meu filho Você não será para a minha perturbação Mas você é semente bendita do Senhor Você vai comer o melhor dessa terra Você é herança do Senhor Você é povo eleito Povo de Deus Consagre seus filhos ao Senhor Você vai ser um grande homem nessa terra Você vai ser uma grande mulher Aquilo que eu não consegui Você vai conseguir Aquilo onde eu não cheguei Você vai chegar Porque olha Os nossos filhos Eles serão maiores E melhores do que nós Esse meu de 16 anos Quando fala alguma coisa Diz o meu filho Você vai ser melhor do que eu Você vai ser melhor do que o seu pai Você vai ser um pai melhor Você vai ser um pastor melhor Você vai ser melhor Amém? E você precisa fazer isso também Querido, não espera alguém Vim, não sei de onde E decretar essa vitória na tua vida Porque essa palavra já está liberada Toma posse dela Acredita nela E começa a plantar isso Lá dentro da tua casa Sabe, aqui vai um alerta pra nós Que trabalhamos para o Senhor Que pastoreamos Que cuidamos de vidas Quantas vezes a gente Quando está atendendo alguém Quando está num culto na igreja Libera a palavra de bênção De vitória Mas em casa Você está fazendo isso também Liberando a palavra de bênção De vitória De saúde De vida Né? A palavra de Deus A palavra de Deus diz A língua tem poder Sobre vida e morte Tem gente lançando vida Na igreja E lançando morte Dentro da sua casa Na igreja Beija Abraça Dá atenção Dá carinho Dá amor E em casa É só patada Em casa Nós devemos mostrar A nossa versão principal A nossa melhor versão Pastora E o que a Bíblia fala sobre isso A Bíblia fala o seguinte Queridos Que Jesus Ele falava pra grandes multidões Mas ele se revelava Ele se mostrava De uma forma mais intensa Mais íntima Para os seus doze Para os seus discípulos Isso traz uma lição de vida Pra mim e pra você Se nós somos bênção Se nós nos esforçamos Pra ser bênção Né? No meu caso Eu me preparo pra estar aqui Pra trazer uma palavra De bênção De vitória De vida Mas eu seria uma farsa Se eu só me preparasse Se eu só me preocupasse No que É... No que eu vou fazer aqui na TV Quando eu for fazer um programa Ou quando eu for ministrar uma palavra Mas em casa Em casa O que eu estou falando Pros meus filhos Será que eu também estou Abençoando a vida dos meus filhos Abençoando o meu casamento Abençoando a vida do meu esposo Abençoando a minha vida financeira Abençoando o meu corpo físico Abençoando a minha vida espiritual Abençoando o meu ministério Abençoando os meus pastores Abençoando a minha igreja Abençoando a minha cidade Ou será que eu estou repetindo Tudo aquilo que eu estou ouvindo Nos jornais de crise De corrupção De coisas ruins A Valda estava me lembrando aqui De algo importante De mães Que jogam praga Na vida dos seus filhos Que amaldiçoam A vida dos seus filhos Às vezes No momento de raiva De estresse A criança mexe Brinca e pula E sobe nas coisas Criança é assim E às vezes a mãe abre a boca Ou o pai Sai daqui Me deixa Me deixa em paz Palavras desse tipo Esse menino não presta pra nada Querido, se alguma vez Você falou isso pro seu filho Peça perdão do Senhor Anule essa palavra Anule essa sentença Porque tudo aquilo que nós falamos São sementes Tem árvores Se você plantar cheiro verde Em poucos dias você vai colher Correto Mas se você plantar um caroço de manga Vai demorar O Elton deve saber Quanto tempo que demora Porque o Elton gosta dessa parte De plantação O Elton é nosso diretor de imagem Ele entende muito mais Disso do que eu Mas eu sei Que tem plantas Que com poucos dias A gente já colhe E tem outras não Tem outras que duram anos Pra gente comer do fruto Então Não pense assim Ah, mas eu falava isso Mas já passou Já até esqueceu Esquece quem diz Mas quem ouve Não esquece não Ouve uma palavra liberada Ouve uma semente jogada E um dia Essa semente vai Frutificar E se hoje O Espírito Santo te lembrar Que você liberou uma palavra Dessa pro seu filho Peça perdão E anule Diga-se Senhor Em nome de Jesus Baseado na tua palavra Na mensagem que eu ouvi hoje No programa Abindo a Bíblia Na Boas Novas Eu anulo a palavra de maldição Que eu lancei sobre o meu filho Eu anulo a palavra de maldição Que eu lancei sobre a vida do meu esposo Sobre a vida da minha esposa Sobre o meu casamento Sabe Tem pessoas aí Que estão se preparando pra casar Pra ver se vai dar certo O sangue de Jesus tem poder Querido Todo casal Passa por dificuldade Então não vá ver Se vai dar certo Não Case Pra fazer Dar certo Faça a sua parte Pro seu casamento Prosperar Não existe essa De que o marido Da outra é melhor Que a esposa Do outro é melhor Não Sabe o que que existe? Pessoas Que decidiram Cumprir os princípios Quer fazer teu casamento Dar certo Certo irmão Ama a tua esposa Como Jesus amou a igreja Quer fazer o teu casamento Dar certo Certo irmão Obedece o teu esposo Honra o teu marido Cuida dele É só isso pastora Não Isso é só o começo E de resto Cumpra a palavra Ama o teu próximo Fala a verdade Te esforça Te esforça Pra fazer o teu melhor Começa a plantar a tua vitória Querido a partir de hoje Se o teu corpo físico Está enfraquecido Está aduentado Está enfermo Começa a pedir Senhor Eu recebo vida Eu recebo saúde Eu tomo posse Da tua palavra Quando diz que Pelas tuas pisaduras Eu já fui curado Eu já fui curada Amém? Toma posse A nossa boca Determina a nossa vida O que você está vivendo hoje Você vai ter que Comer essa semente Mas você pode começar hoje Presta atenção querido Você pode começar hoje A plantar um futuro glorioso De saúde De bênçãos financeiras De prosperidade De realização de sonhos Daquilo que você sempre sonhou Começa a plantar Isso é viver por fé Isso é viver Em obediência Isso é viver Alinhado A palavra de Deus Deus quer te dar O fim Que você deseja Deus quer que você Realize seu sonho Deus quer que você Seja o melhor Que você pode ser Não se comparando A outras pessoas Mas é o melhor Que você pode ser Deus quer que você Faça o melhor Deus quer que você Viva o melhor Deus quer que você Coma o melhor Dessa terra Amém Começa a plantar isso Escreve e fala Escreve e fala Escreve e fala Para entrar na tua mente Todo dia Você vai lá E fala aquilo ali Se você é daquelas pessoas Que fica sempre Ai eu não sei Minha eu sou burra Tem gente que fala isso Eu já ouvi Ai eu sou muito burra Eu sou muito burra O sangue de Jesus tem poder Você é inteligente Sabe A Bíblia diz assim Aquele que não tem sabedoria Peça ao Senhor Que ele dá Liberalmente Peça sabedoria Peça o conhecimento Busque o conhecimento Faça a sua parte Em vez de ficar aí só Gastando tempo com besteira Com futilidades Leia 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 a Bíblia Leia livros Se você gosta de internet Busque coisas Que vão te acrescentar Amém E com isso Com aquilo que você se alimenta Com aquilo que você coloca pra dentro Você vai expor Você vai colocar pra fora também Palavras de vida Palavras de bênção Palavras de vitória Palavras de milagre Palavras de paz Amém Receba isso querido E deixa Deus usar os teus lábios Deus usar as tuas palavras Para declarar vida Declarar abundância Declarar prosperidade E declarar a bênção do Senhor Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família E sobre a vida das pessoas Que te cercam Amém A gente precisa terminar A gente passaria aqui horas Falando sobre Sobre esse assunto Mas Em outros programas A gente volta a falar Sobre ele Tá bom Vamos pro intervalo agora Rapidinho No próximo bloco A gente vai Orar E ler as participações Eu volto já já Muito bem Já estamos de volta Comentando Tem aqui a participação Da Mônica Andréa Ferreira Um beijo Querida Deus te abençoe Ela tá falando aqui Muito forte o tema de hoje Verdade Muito forte mesmo E ela fala assim O mais importante É o aprendizado Que Deus nos proporciona É verdade Um forte abraço Pastora E continuo pedindo oração Pela minha vida espiritual Amém Querida Senhor Te abençoe Te dê sabedoria Mais e mais Mônica A Natália Freire Fala assim Palavra que precisava Ouvir do Senhor Tenho dois filhos Abençoados Sei que o Senhor Tem o melhor pra eles Peço oração Pela minha família Minha vida espiritual Pois preciso ser melhor Espiritualmente Começa a declarar isso Querida Começa a declarar Olha a Bíblia diz Algo tremendo A Natália A Bíblia diz assim Diga ao fraco Eu sou forte Se você quer ser Forte espiritualmente Se você quer ter Uma vida espiritual Abençoada Começa a declarar Senhor Eu declaro Essa fortaleza Eu declaro A tua bênção Sobre a minha vida Espírito Santo Eu declaro Essa comunhão Contigo Comunhão Eu declaro Que eu vou ter Fome pela tua palavra Que eu vou ter Prazer em estar orando Prazer em estar Na tua presença Amém Começa a declarar Isso sobre a tua vida Começa a profetizar E a semear Essa palavra Amém querida A Emily também Está aqui participando Bom dia Abrindo a Bíblia Bom dia A pastora Daniela Muito forte O programa de hoje A palavra de Deus Se renova a cada manhã Muito obrigada É verdade Né Emily Muito obrigada Pelo teu carinho Realmente É uma palavra Muito forte Sabe gente Uma palavra simples Mas uma palavra Muito poderosa Quando nós Entendemos Aprendemos E colocamos em prática Nós temos também A participação Da Fátima Que pede oração Pela Perolina Que está doente A Alan Lima Pede oração Pede oração Que nós temos aqui Se você Se você Puder Fecha os seus olhos Vamos orar Em concordância Como igreja Amém Pai querido Eu te apresento Senhor Todas as pessoas Que conseguiram ligar Todas as pessoas Senhor Que entraram Pela fanpage Do programa E fizeram Aqui o seu pedido De oração Deus Em nome de Jesus Como igreja Nós concordamos Nós ligamos Na terra Senhor E a tua palavra Diz que tudo Que for ligado Aqui Será ligado No céu Pelo fortalecimento Dos teus filhos Fortalecimento espiritual Pela cura Senhor Senhor Nós oramos Por saúde Esta pessoa Pai A socorro Senhor Que está na UTI Ali no João Lúcio Nós liberamos Uma palavra De cura Uma palavra De milagre De vitória Sobre a vida Da tua filha Para que o teu nome Seja glorificado Senhor Oramos pela vida Da Perolina Também Que esta enfermidade Seja repreendida No nome de Jesus E que ela venha Ser curada Para a glória Do teu nome Pai Oramos pelos sonhos E projetos Do Alain Oramos Pai Pela vida Da Esté Que está com Problema nos rins Senhor Em nome de Jesus Oramos pelo Lucimar Senhor Lá de Porto Velho Pela sua vida Tu sabes O que essa pessoa Tem vivido Enfrentado Mas nós concordamos Com a benção E a vitória Sobre todos os teus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigada pela sua companhia Um beijo no coração E a gente volta amanhã Com mais um programa Abrindo a Bíblia Se Deus quiser Um beijo no coração 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 Um beijo no coração